MÚSICA Pode falar, pode falar, fala gostosa, beijinho, beijinho na boca, busca meu cabelo, tira minha boca, olha aqui, vai vendo sozinho, fez daquele jeitão, fala que não me ama Tu fala, fala, fala mal de mim, tu fala mal, fala mal do rolinha, mas ela gosta dele, viu? É a vozinha, rapaz, faça a música, fala mal de mim e assim, minha câmera vem tá filmando, vai Fala mal de mim, dá vários amigos Pode, fala, pode falar Pode, fala Pode, fala Puxa meu cabelo, tira minha roupa Vai vendo sozinho que eu tô daquele jeito Fala que não me honra Fala mal de mim Fala mal de mim Fala dele, mas você gosta dele, né, Rosa? Responde aí, vai Puta que vale Ai, tá nada Chama da cataca Essa é a voz do Ricardo Longe, que tá no frio E também Ricardo Longe, então, cara, volta a senhora Esse é meu patrão Ai, Danardo Fala, fala, fala mal de mim Essa eu vou cantar agora Vai cantar, não vim Vai Só Você Mas o meu coração veio Eu me envolvi com outra voz Não consigo dizer Seu abraço só me encher que vem Seu beijo só você que vem Volta bebê Volta neném, se não for Vou lá Eu vou Vamos trabalhar Naquela cidade que tu tem Volta bebê 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 Vai 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 E a poeira tá subindo Você veio de marca de fumaça, viu? E só Você Coração querido E a caminha me luta Mas não consigo Esquecer O seu abraço Só você me lembra O seu bebê Só você me deu Falta de Deus Falta nem isso não foi Quem sabe grata? É eu E daquela cidade De vida Falta bebê Falta neném Falta E daquela cidade De vida Falta bebê Falta Chama no forró E essa eu vou cantar agora Vai pra minha irmã André Ribeiro Fica aí filmando Eu te paguei pra isso Não é Rosa? Mas é fiado da Rosa Mas eu te paguei Não é Rosa Tô quebrado Viu? Vamos lá É pra você doinha Vou lhe falar que você tá de namorado Mas é só passar Pra não ficar sozinho O seu coração bate pro louco Cara que eu sou eu Eu tô amassouro com você Até eu tô chorando E vou no seu Quando está sozinho Quando eu rei na mão Você fica sozinho E me bebeu Oi O seu Não amassouro com a paixão E você nega até a morte Não Oh, tem nada Não me ama E não quer mais voltar Saiba que Eu sei que Eu sei que Eu sei que O que não é assim O que não é assim O que não é bom Mas vai parar Sei que Tá Colaborando Que pariu Mas a carne é fraca Rosa Quero ela doer Lá Liga e salve Eu sei que O que não é assim Que estás enamorado Tá Essa é a pessoa O seu coração Tipo louco Cara que eu vou ver Eu sou eu Doce Que você Até a dor Chegarou E você não me ama um pouquinho, senão eu não perdi Que orgulho, mas tem mais alto que apareceu E você nega até a morte que não E não me ama e não quer mais voltar Sai daqui Mas a cara é placa, é a doce do velho E quem sabe Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos os outros, olha a gente nessa cama de novo E você sente como se mexe na minha frente Mas tem uma hora de calma soar Mas eu percebo a cada visita Se eu não gostar de mim Chegou a ser praguiça Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso dos alunos Cê vem aqui que é costume errado Quebra meus pedaços pra aclarar de novo E eu preciso aprender a falar de novo Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso dos alunos Cê vem aqui que é costume errado Quebra meus pedaços pra quebrar de novo E eu preciso aprender a falar de novo Descer norzoso Com o sorriso dos alunos Calma o forró daiva De esse salvações a gluna Calma Inc…. não deixa eu respirar o pouco Eita boa, nós somos o doutor, pode a gente ir nessa cama de novo. E você sente como semente da minha frente, pra ter uma hora de cama suar. Mas eu consigo a cada visita, se não você tá de novo, se você tá com vista. Ah, agora como eu fico nessa casa, vamos ouvir muito amor no rosto. Se eu venho aqui e me acostumo errado com os meus pedaços, pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar de novo. Fala Joel, dança Joel, vai Joel. Cansou, vai, cansou? Ué, não, ué. Ah, agora como eu fico nessa casa, vamos ouvir muito amor no rosto. Se eu venho aqui e me acostumo errado com os meus pedaços, pra quebrar de novo. Segura, vai. Eu preciso aprender a novo. Mais uma vez. Ah, agora como eu fico nessa casa, com os sonhos dos meus alunos. Se eu venho aqui e me acostumo errado com os meus pedaços, pra quebrar de novo. Se eu venho aqui e me acostumo errado com os meus pedaços, pra quebrar de novo. Ela que eu filmou, olha, eu falei. Ela que eu filmo, olha.